Esse é o rapaziada da internet que é a campanha trabalhando aqui em grande palma, rapaz. Vamos, mano, é nóis. E assim, vem ver o banjo aí, começa a soar, rapaz, se não é bom, aí já tá levando banjo, ó. Só tem um dourado agora, time, rapaziada. Tá acabando os banjos aí, já vai levando, mano. Você acha um banjo, mano? Pode comprar que vale a pena, olha o som do barulho, né, vai ver. Só um pedacinho, um pedacinho. Davi também, em cima do Davi, Davi já tem um douradão dele ali, ó lá. Em cima do douradão do Davi lá, ó. Pode chegar no Emerson Brasa aqui, a rua Angai, 85, não vai se perder. É próximo do colégio aqui, perto da 45. Isso, é, tamo junto. É o banjo do cara. Davi, já tem esse banjo aí, ó. Só tem dois, esse aí, né, João? Vamos, dois ativos. E vamos que vamos. Vamos que vamos, é isso aí. É madeira de lei. É isso aí. Eu a garante. Valeu, Paulo, obrigado, mano. Tamo junto aí, valeu. Obrigado.